E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje Eu tô aqui pra gente jogar a forca novamente E a nossa dica é vestuário É vestuário Tem A? Não tem A E tem que ter U Não, então tem N Veste Era S Nome dado a rocha fundida debaixo da superfície da terra Calma aí Deixa eu ver Ah, não é o que eu tô aqui Ai Ai, de novo Magma Eu ia falar mano Bioma florestal Caracterizado por vegetação densa E de grande biodiversidade A E I, não É... O U, então É, não tem C Bioma florestal C Selva Nossa, tava na cara Como que é? Pessoa que está aprendendo Não é, não dá aprendiz Temos O Temos O Temos O Então temos E O O A Aluno Aluno Pessoa que está aprendendo O aluno Ato com que a igreja comemora o sacrifício de Jesus Tem A A É missa eu acho Deixa eu botar no S É missa Relativo ao fim Final É Nossa, essa foi fácil Pertencente à nobreza Nobre? É, quem é nobre pertence à nobreza Epidemia Surto A Tem I O O O U Não Temos N N R É Tra 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 Eu acho que é tra ali Tra Traga Nossa, esqueci que tinha P Bolo de farinha Entremeado de carne Peixe, fruta Ou Ou Cô Tem A Tem A Temos O Temos I Temos I E Acho que não vai ter É S S S Torta Verdade Que se cultivou Que se cultivou Não tem Não tem Tem O Então tem I Então tem U Então tem U Nossa Cuuu 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 Tivemos com O Cuuu 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 É verdade Cuuu Cuuu Papel com traços paralelos para auxiliar a escrita direita Acho que não tem 10 Acho que não vai ter Falta, lauta, pauta Tem P? É pauta Diligente, expedito Eu tenho que pensar bem Natura da Pérsia Antiga Natural da Pérsia Antiga? Acho que não tem, mas Não vai ter um Então eu vou logo para um S Tá brincando que é Pérsia Pérsia Plural de membrana Que forma a superfície externa Não tem Não tem nem Então vai ter um monte de Nossa Tem G S Tem esse Ato ou efeito De soldar Essa já tinha caído uma vez Não, não é solda Solta Não, não tinha caído Era soldar que tinha caído O aparelho visual Os olhos Vai ter O Não? Vai ter A? Então Ué U É É É É Isso Vista Grande vasilha para líquidos Não, não tem É Recap Bonneau